Atenção, os incêndios que tomam conta da região da Amazônia foram destaques em todo o mundo. Jogadores como Cristiano Ronaldo demonstraram os jogadores, né, preocupação em suas redes sociais. Nesta quinta-feira o presidente determinou que os ministros tomem medidas para a preservação da Amazônia, gente. Quem traz detalhes dessa história pra gente é Yuri Achikar. Bom dia. Bom dia, Bruno. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu ontem com os principais ministros da República aqui na Praça dos Três Poderes, no Palácio do Planalto, e determinou a instalação de um gabinete de crise que vai acompanhar e sugerir também soluções, executar as ações necessárias para o combate a esses diversos focos de incêndio que já estão há 18 dias na floresta amazônica. Esse gabinete de crise já vai se reunir hoje, logo mais, para já avaliar a situação. E o presidente Jair Bolsonaro também determinou em um despacho interno que todos os ministros façam, dentro de suas pastas, dentro de suas atribuições, o que for possível, todas as ações e medidas necessárias para auxiliar nesse combate às queimadas na Amazônia legal. Inclusive, nós tivemos manifestações nas redes sociais do presidente da França, Emmanuel Macron, que sugeriu, inclusive, uma reunião emergencial do G7, o grupo dos países mais ricos do mundo, para discutir o assunto. Bruno.